Bom, vou fazer um vídeozinho rápido aqui do Sega Saturno Sega Saturno que está à venda aí no Marketplace Ao que tudo indica é desbloqueado Porque veio com esses dois jogos E o Daytona usa às vezes Ele até funciona Eu vou estar testando aqui Muitas das vezes aparece como disco de música Mas eu acredito que regulando a ótica dele Vai funcionar legal Então, eu vou testar ele aqui pra que vocês vejam Só ver aqui Ele está sem o negócio do LED daqui Mas está funcionando aí perfeitamente Eu deixei sem som Porque aqui na entrada do vídeo só tem Eu só estou com um desse Então está aqui os outros conectores Mas o que acontece é que não acompanha o cabo de vídeo Nem mesmo o controle O que acompanha é o videogame e os três jogos Beleza? Então segue aí o videoteste dele Não sei se vai entrar no jogo Mas vou esperar aqui pra ver Ah, não foi dessa vez Está checando o disco Vou esperar aqui Vou esperar aqui Muitas das vezes identifica como disco de música Uma vez ele até funcionou Foi quando eu aproveitei aí pra tirar as fotos Bom, mas está aí O CD rodando Eu vou testar aqui esse Fighter Megamix Vou aproveitar aqui na tela Em estado geral O Saturno está bem bonito Como vocês podem ver Está bem de boa mesmo Olha lá Identificou como disco de música Eu não vou ter como colocar o áudio Por conta da minha limitação aqui no cabo AV Mas eu vou colocar Vou fechar Vou abrir aqui Vou colocar outro jogo que acompanha Sendo esse o original O Soccer 97 Então está aí Vou fechar aqui pra que vocês vejam Um vídeo rápido mesmo Só pra estar testando Então novamente Não acompanha o controle E o cabo AV Pois eu peguei emprestado Está aí Acho que agora identificou como jogo Vou apertar o A aqui pra ir Pra que vocês vejam que o console tem Ah, nem vou mostrar Mas o console sim tem áudio e vídeo Aí ó Funcionando perfeitamente Novamente não acompanha o cabo AV Nem mesmo o controle Pois eu peguei emprestado Para estar fazendo esses testes Então está aí Beleza? Segue o vídeo do Saturno Tchau Tchau